Música O seu nome é Clayton Clayton do que? Clayton Juliano Sou Clayton, sou morador de que bairro aqui? Aqui é o Jardim Sônia Há quanto tempo o senhor mora aqui na bairro? Desde 2002 Eu estou verificando aqui que o assolto está bem ruim perto da sua casa, o que está acontecendo? Sempre foi ruim, nunca acertaram O dia que for querer arrumar essa canaleta acabar largando pior E quando chove a casa que é mais prejudicada é a minha Lá na parte de baixo aqui do bairro? Isso, na parte de baixo, não tem uma boca de lobo Acontece direto nesse córrego aqui embaixo, direto alaga também, faz bastante prejuízo A sua casa chegou a entrar na sua casa? Entrou, inclusive encheu o meu quintal tudo de água Quais vezes você está morando aí? Tenho, tenho dois netos Tenho a minha vizinha do lado, minha prima também entrou na casa dela É bem feio, só a última casa que não entra água Que a última casa é bem alta É bem feio, só a última casa que não entra água É bem feio, só a última casa que não entra água É bem feio, só a última casa que não entra água